O Homem que Mordeu o Cão Título este episódio Que criatura é esta e será que podemos depilá-la? Começo por dizer que é hoje, 19 horas na FNAC Colombo Vou apresentar o jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão Vai ser uma loucura, pode dizer-se que vai ser Vai ser no fundo a famosa festa dos tabuleiros, não é? Mas desta vez não em tomar O que ele fez é aqui Olha Nuno, eu tenho uma pergunta que vem lá de casa Mais concretamente do meu filho E a pergunta é quando é que sai o jogo Que tu já disseste que vais lançar Uma versão para miúdos Vai ser em 2020, ainda se calhar na primeira metade de 2020 Olha, tendo em conta que as crianças Não têm assim muita capacidade de esperar Não pode ser tipo amanhã Está bem, dá-me uma cartolina e eu corto É isso Vai passar o tempo todo a perguntar É já, é já Mas logo vou explicar como surgiu o jogo E como se joga e fazer demonstrações E vai ser muito giro, portanto Ide lá assistir e pegai na vossa caixa E levai para casa Mas pagai antes Não dá para pagar e levar Não, não, não Porque as coisas passam a pitar na entrada da loja Pagai, pagai Mas pronto E depois o destino é a cadeia, não é? Se a pessoa sair sem pagar Agora fora de brincadeiras Ontem ele veio para casa o exemplar que tu nos deste Sim, sim E estupidamente em vez de colocar no porta-bagagens Pus no banco de trás do carro Sim E quando fui buscar o Tomás O Tomás pulou na cadeirinha Ele olhou para o lado e viu o jogo Sim Muitas cores Muitos desenhos E disse Papá, o que é isto? E eu disse Olha, é o jogo da rubrica do padrinho Do homem que mordeu o cão Ah, quer jogar? E eu disse Não podes porque ainda és muito novo E então, já percebi que ele está na fase de algumas frases Que nos, vamos dizer, que nos irritam muito aos pais Sim, sim Mesmo precisamente a frase é Mas eu quero Ah, claro Ah, claro Mas eu quero Qualquer justificação que dê Seja por o que for Sim, sim É acompanhada por um Mas eu quero Pois Como se fosse uma justificação aceitável E nós estivéssemos dizendo Ah, bom Ah, eu não tinha percebido Sim Ah, ok Pronto Então nesse caso Como vai? Depois disso Ontem fui à On Air gravar uma pequena coisa Sim, sim Então a Bárbara e o Tomás Ficaram no carro cá embaixo à minha espera E então quando eu voltei A Bárbara tinha colocado O carro estacionado Tinha colocado o Tomás à frente Sim Estava a falar com ele E a brincar com ele Claro que eu cheguei Temos que voltar Toca a pôr o Tomás no banco de trás Sim, sim E ele Não, não, não Eu quero ir ao lado da mamã Tomás, não Tens que ir no banco de trás Ah Porquê? Porque tem que ser Uma questão de segurança Mas eu quero Claro Ah, bom Ah, bom Então tu queres força, puta Olha, só uma curiosidade Eu gosto desse Tom Sim Gosto que a partir de agora Vou fazer isso Ai, tu queres Ai, tu queres O que é que o senhor quer mais? Claro Então conseja mais alguma coisa E porque eu já sou crescido Bom Deixem-nos a ver esta curiosidade No site da FNAC Eles fazem aquelas sugestões Se gostas disto Também poderás gostar de Certo? E o jogo que eles sugerem Para as pessoas que gostaram Do jogo do homem que mordeu o cão É Duelo na cama É um jogo que tem um homem E uma mulher com pouca roupa Na caixa E parece que é um jogo Para dois jogadores Para jogar na cama Pois Eu aconselharia este jogo Depois do homem que mordeu o cão E também não é Para crianças Também não é Bom, um jardin zoológico em Paris Apresentou ao mundo Uma nova espécie E, malta, é saída De um filme de ficção científica Já há quem lhe chame O Blob Mas o nome científico é Fizarum polycephalum Ah, bom Estamos a falar de uma criatura Unicelular Que parece um fungo Mas que se comporta Como um animal Estamos a falar de um ser vivo Que se forma nos troncos das árvores É amarelado Não tem boca Não tem estômago Não tem olhos E, no entanto, detecta comida E digere-a Ah, parece que todos dizem E faz rau Não, isso não Acho que o barulho não faz Mas se não vos chega O Blob consegue mover-se Sem ter pernas nem asas E cura-se a ele próprio Em dois minutos Se alguém o cortar ao meio Eu juro-vos que eu não percebo Olhando para ele Se é um animal ou um vegetal Eu diria que é um vegetal Parece um fungo Espalhado por uma árvore Mas há mais A notícia diz que ele tem 720 órgãos sexuais É lá Ah, bom Meu Deus, imaginem-se na pele dele 720 E ele também digere isso tudo A pornografia deve ser caótica No mundo dos lobos Imagina a vida Bom, esta criatura é um mistério E os cientistas do Zoológico de Paris Onde esta criatura foi apresentada à imprensa Eles dizem uma das coisas que nos surpreende É o facto de não ter cérebro Mas ainda assim aprender E se misturarmos dois blobs Aquele que aprendeu coisas Irá passar o conhecimento para o outro Isto é fascinante Mas como é que eles veem que aprendeu? Não sei, eles adaptam-se a sítios Eles percebem que a adaptação tem a ver com Coisas que eles aprenderam Ok, por aqui não dá Por aqui dá Estão a perceber? É uma coisa É estranho Eles batizaram este ser de blob Em homenagem a um clássico filme de terror E ficção científica De 1958 com Steve McQueen O filme chamava-se The Blob E é sobre uma forma de vida extraterrestre Curiosamente parecida com isto Que devora tudo e todos Querem ver que... Fazer incrível Os cientistas dizem que não têm 100% de certeza Sobre se de facto isto é um animal ou um fungo Já puseram de parte a hipótese de ser uma planta Meu Deus, vão engolir-nos Vão engolir-nos E vão fazer louco amor com as nossas plantas Mas és de latidoso? Qual é o aspecto? É uma coisa amarela Que se espalha pela árvore Não consigo bem descrever Mas pronto Tenho medo Tenho medo porque 780 órgãos dá para muita variedade Às vezes eu penso que a natureza é muito bonita e tal Mas tem coisas nojentas Tem, tem, tem Tem coisas nojentas Estranhas Bom, à exceção deste interessante fenómeno natural A atualidade de hoje trouxe-se muito pouca coisa de jeito E sei disso Quando a coisa mais notável é um desabafo deixado por um indivíduo no Reddit Um desabafo é também um grito de alerta Sobre o dia em que por acaso decidiu usar a máquina depilatória da mulher para retirar pelos De uma zona masculina Todos nós conhecemos a história definitiva sobre tentativa de depilação masculina É um clássico desta rubrica A história do homem que quis surpreender a esposa E acabou às tantas da noite na cozinha com couvas de Bruxelas congeladas E uma caixa de gelado de morango colocadas em zonas do corpo Este caso eu não Eu acho que não supera esse Mas é curioso por outras razões Nomeadamente um comentário feito por um leitor do Reddit Que eu achei lindo e poético Mas basicamente o que se passou foi que este homem Que óbvio mantém o anonimato Saiu do duche E pretendia fazer a barba O objetivo era fazer a barba Então abriu os armários em busca de uma lâmina de barbear E foi nessa altura que os seus olhos se cruzaram com uma coisa adorável Diz ele uma bolsinha cor-de-rosa de textura sedosa Fechada em cima por um cordãozinho Desconfiar sempre Do tamanho de um iPhone, diz ele Fiquei curioso, escreve o senhor E abri a bolsinha para descobrir Lá dentro é a happy lady de minha esposa Liguei e desliguei E foi aí que tive a ideia brilhante de eu usar para... Pronto, a linguagem dele é mais explícita aqui Vou tornar isso mais suave Vou no fundo Se quiserem vou depilar esta narrativa Ok? Da sua versão peluda original Bom, o tipo com aquela máquina linda e delicada na mão Achou que seria boa ideia, sem dizer nada à esposa Usar a dita máquina para, nas palavras dele Tornar depilada e sedosa Uma zona do corpo masculino Que é conhecida por ser feia e rugosa Vamos assumir, não há essa zona em versão bonita Certo? Ninguém tem Era um saquito de pele escura e enjelhada E é assim para todos os homens Houve uma grande democracia na distribuição disso, certo? Tanto para o Brad Pitt como para o José Maria Pincel O que é que se passa? Estas máquinas não foram feitas para isso, não é? Senão não se chamavam happy ladies Chamavam-se happy gentleman Exato Ou happy guy Aquilo é feito sobretudo para superfícies do género pernas, não é? Eu suponho que possa ser usado em mais zonas Mas creio que todos podemos concordar Que aquilo não foi feito para o objetivo Que este senhor pretendia Digamos que o objetivo é uma superfície lisa Sim, claro Não é? Comprida Sim, sim, sim Não é este pequeno grande canyon que nós temos Sim E pelo curto Vou continuar a ler Está uma gente Mas diz-me como é que acaba Ele diz Levanta uma perna E pôs o pé no rebordo da banheira E meti mãos à obra A primeira passagem foi um grande sucesso Senti umas ligeiras picadelas Nos momentos em que Um ou outro pelo era arrancado Mas está muito mal Mas eu estico com o papel primeiro Parabéns Epá, não sei É que isso é importante Cá está Sabe a coisa? Eu acho que este senhor tem que contratar a Elsa Teixeira Como consultora Não, não Mr. Miyagi Qualquer mulher sabe disso A segunda passagem diz ele E claramente sendo Mr. Miyagi Claramente é a acero Porque é o wax on, wax off É isso, é isso Ele diz que a segunda passagem Foi quando tudo se complicou E a desgraça aconteceu num pescar de olhos Mas diz ele Isto que acredito Foi isto que acredito ter acontecido Com base numa análise posterior dos danos Alguns dos meus folículos públicos Eram mais resilientes Claro Eu gosto da linguagem que eu sei utilizar aqui Porque a resiliência é uma grande qualidade Não é? Uma grande qualidade humana Não sei se será uma grande qualidade Quando aplicada a folículos Quando aplicas a folículos Ele chama as lâminas Da máquina de pilotório da esposa O tambor giratório da morte O tambor giratório da morte Agarrou mais um par de pelos Todavia eles pareciam recusar Sabam não dar no meu corpo E a dada altura No seguimento disto Ele diz que atrás dos pelos foi pele E ele aqui louva De facto A tremenda resistência E elasticidade Desta pele Que ele afirma ter sido retorcida Ele diz que teve de desligar a máquina E que constatou nesse momento Em dor e aflição Que ele e a máquina Eram um só A máquina estava realmente pendurada Como se fizesse também ela Parte do seu corpo Depois seguiu-se o processo moroso E delicado De retirar aos poucos A pele encravada E diz ele Em conclusão Após a extração A pele daquela zona Estava coberta De pequenas escoriações Como se tivesse sido Arrastada por um passeio Reparei também Que ao todo Tinha para aí Apenas menos Três pelos Do que anteriormente E o meu comentário favorito Tínhamos dito Que havia um comentário Que eu tinha adorado De todos os que Vários leitores escreveram Sobre esta história É tão simples E mágico E lendário E diz assim Voaste demasiado Perto do sol Lindo Lindo E vai Ícaro Mas mesmo as mulheres Têm histórias de rouco Com depilação Voaste demasiado Tipo Ícaro As mulheres também têm Histórias de rouco Com depilação Por exemplo Eu uma vez Com cera nas axilas Pus a cera Estava a fazer sozinha A depilação E esqueci-me E baixei o braço E o braço Não, não Ficou colado E foi muito complicado Com uma espátula Olha, quanto tempo É que demora a cera Quando colocas Não faço ideia Quanto tempo é que demora a secar Depende da cera Mas quem? São segundos É segundos Em grão de esquecer Se baixar os braços É tipo super cola 3 Tive que gritar pela minha mãe Para ela me ajudar A tirar a cera Olha, dói muito Que horror Dói Dói Há zonas onde dói mais Há zonas mais sensíveis E as axilas estão nessa Pois, pois Todos aprendemos algo hoje Todos aprendemos algo hoje Vocês homens têm cuidado Com a vossa Pelosidade Eu demorei muito tempo A ganhar Demorei muito tempo A ganhar a pelosidade Que tenho hoje Portanto, respeitas isso é? Acho-me a pena tirá-la Ok Durante a minha infância E adolescência Lembram-se que o ideal Era homens com pêlos O Sean Connery É tipo um urso O Tony Ramos É pá, mas calma Não precisas tirar Pode só fazer uns arranjinhos Claro, é o que eu estou a falar Fazer uns arranjos florais mesmo Um bonsai, não é? Um bonsai Um bonsai Um desbastinho 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 O homem que perdeu o cão Foi uma oferta de FNAC Onde se chega primeiro A todas as novidades E Seat Tarraco Agora também presente Na Unstore by Seat Comercial Não!